Música Você sabe por que você nasceu? Qual o propósito da sua existência? Eu decidi gravar esse vídeo, primeiro porque eu estava orando Segundo, porque existem muitas pessoas que vivem de uma maneira como se a vida estivesse sem sentido Porque realmente está sem sentido para algumas pessoas, elas não sabem o porquê elas vieram ao mundo Para que? Nem nada disso Eu particularmente creio muito, piamente, de todo meu coração na Bíblia E a Bíblia me dá respostas do porquê eu nasci, do porquê eu vim ao mundo Essa pergunta é muito reflexiva e talvez eu nem consiga respondê-la Mas o versículo que eu vou ler para vocês, ele já me diz isso, sabe? Já me afirma isso Fomos criados com um propósito e tudo o que acontece na nossa vida é um propósito E as três um, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu Ou seja, há tempo para todos os propósitos, tudo o que acontece é um propósito Então eu faço uma reflexão, quais são os motivos de porquê você não nasceu Você não nasceu para ser triste, você não nasceu para ser deprimido, você não nasceu para sofrer de maneira alguma Você não nasceu... enfim, você pode colocar todos os estereótipos que uma pessoa escuta e que talvez você escute a respeito de você mesmo O que danifica muito a nossa alma e quem nós somos é tudo aquilo que o inimigo, como se fosse uma voz do mal realmente Falando nos nossos corações, aquilo que nós não somos e aquilo que nós não fomos criados para ser Existem muitas pessoas com a perspectiva errada da vida, com a visão errada da vida Independente de sofrimento que você tenha passado ou não, há um propósito na sua existência Por mais que você sofra ou tenha uma história extremamente pesada e de sofrimento e de dor Tudo há um propósito, sabe? Existe um rapaz na Bíblia que ele tinha uma doença física, eu não me recordo se era roxo Enfim, existe um rapaz na Bíblia que ele tinha uma doença no seu corpo físico E naquela época existia um paradigma de que se você tem alguma doença é porque os seus antepassados pecaram Ou aconteceu alguma coisa de ruim, ou é uma maldição, ou você é amaldiçoado Então esse rapaz, ele tem essa doença de nascença, ele tem uma doença de nascença física Eu não me recordo qual doença é, mas ele tem uma doença física E aí, quando as pessoas levam ele até Jesus e dizem assim Jesus, o pessoal pergunta, por que ele tem isso? Por que os pais dele fizeram algo com ele? Enfim, perguntam por que os pais deles pecaram? Aconteceu alguma coisa? Por que ele tem isso de nascença? Já que quem nasce não peca E Jesus fala, ele nasceu assim, para que a minha glória seja manifesta através dele E aí, aquele rapaz é curado e há uma história de transformação e todos veem a glória de Deus através da vida daquele rapaz O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que há um propósito na nossa existência É mentira do inimigo, do diabo, tudo de ruim, que coloca na tua cabeça de que não há propósito Que você nasceu para sofrer, para chorar, para ser isso e aquilo ou outro Enfim, há propósito Deus nos criou a sua imagem e semelhança E eu vou ler com vocês, Gênesis 1, Gênesis 1, 26 e 27, diz assim Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos Sobre toda a terra, sobre todos os répticos que já estejam pela terra Criou Deus o homem a sua imagem e a imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Primeiro, Deus nos criou a sua imagem e semelhança É interessante que nesse versículo ele fala sobre que o homem foi criado para dominar sobre a terra Para cuidar das aves, para cuidar das plantas, para dominar e se alimentar bem Resumindo uma história, para ser feliz Mas antes de tudo isso, nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus Para conhecer Deus Muito pior do que não existir é não conhecer a Deus Nós fomos criados para ter um relacionamento com Ele Deus criou o homem para se relacionar com Ele Deus criou Adão para se relacionar com Ele, falar com Ele, conversar com Ele Muitos de nós temos perdido a essência da nossa existência Porque nós não experimentamos conhecer a Deus e viver com Ele e experimentar dEle Entende? Muitos de nós estamos pensando de uma maneira errada sobre a nossa existência E meio que desperdiçando a nossa existência Porque não conhecemos a Deus de fato, não sabemos quem Ele é Primeiro, você nasceu para ter um relacionamento com Deus Para saber quem Ele é Esse é o primeiro fato O segundo fato é que nós nascemos para um chamado Todos nós temos um chamado específico Já falei, ou eu vou falar, eu não sei em que ordem eu vou postar os vídeos Mas eu falei sobre o que é que Deus quer de nós O que é que Deus quer de vocês Se você não assistiu, eu vou deixar aqui Eu acho que é desse lado Ou desse, não sei Enfim, eu vou deixar o vídeo falando sobre o que é que Deus quer de nós É uma pergunta importante que nós temos que ouvir e ter a resposta de Deus, sabe? Então o segundo motivo pelo qual nós existimos é para cumprir um chamado Todos nós temos um chamado Seja Ele na frente das câmeras Seja Ele nos refletores Seja Ele nos bastidores Seja Ele por trás Seja Ele na oração Seja Ele gerando Seja Ele no serviço Todos nós temos um chamado E você nasceu para cumprir esse chamado Se você ainda não descobriu Ora e tenta ouvir a voz de Deus Para viver esse chamado Eu aconselho muito assistir o vídeo que eu falei sobre isso mais a fundo Terceiro e último lugar Nós nascemos para a glória de Deus Isso é fato Nascemos para a sua glória Para o louvor da sua glória A Bíblia fala isso Que nós fomos criados para o louvor da sua glória Então há um propósito na nossa existência Há um porquê E quando a gente entende isso E quando a gente aplica isso na nossa vida A nossa vida passa a ter sentido E tudo que a gente faz Passa a ter sentido Sabe? Estamos vivendo uma era muito difícil Onde as pessoas Têm buscado coisas E conquistar coisas E conquistar E aí eu Eu vou terminar o ensino médio Aí agora eu vou Fazer uma graduação Agora eu vou fazer uma pós Agora eu vou fazer um doutorado E aí fica naquela Eu vou casar E fica naquela escadinha Para subir a vida Sabe? E quando conquista tudo Muitas vezes o coração das pessoas Estão vazios Estão sem perspectiva Por quê? Qual o sentido da vida Sem saber nem o propósito Da sua existência? Então essa pergunta é muito importante Escolha você mesmo Viver o propósito No qual você existe Escolha você mesmo Se relacionar com Deus Porque foi pra isso Que nós fomos criados E quando entendemos isso Qualquer situação difícil Que venhamos a enfrentar A gente enfrenta de maneira diferente A gente vê de maneira diferente Porque sabemos que o principal propósito Da nossa vida É ter um relacionamento profundo E íntimo com Deus É esse vídeo da semana Espero que vocês sejam tocados Pelo Espírito Santo E pela voz de Deus E me falem Se vocês ouviram Deus O que é que vocês acharam Fiquem com Deus Deixa o teu like Se inscreve no canal Não deixa de se inscrever Grande beijo Tchau Tchau